Aonde passa para tudo geral vira no pescoço É o hall que tá chegando, sentiu grave e cabuloso Um sonho de moleque que hoje é realidade O que era de brinquedo hoje virou de verdade Mas humildade sempre, o respeito prevalece Do mesmo jeito que sobe, se demole você desce Batalha pro seu sonho se tornar realidade Nada é impossível, é só ter força de vontade Foi muito trampo e muita dedicação Todo suor que eu derramei, nenhuma gota foi em vão Sonho, lute, trampo e conquiste Você consegue, só não se ponha limite E pra quem duvidou, toma e firme e forte Sempre botei com a fé, nunca fui de conta com a sorte De rolê pela city, lá atrás o som trincando E por onde passa é só alarme disparando É a saveiro do hall, é a saveiro do hall Quem criticava no passado hoje tá pagando pau É a saveiro do hall, é a saveiro do hall Tamo junto família, um salve pra geral É a saveiro do hall, é a saveiro do hall Quem criticava no passado hoje tá pagando pau É a saveiro do hall, é a saveiro do hall Tamo junto família, um salve pra geral Uma paixão de moleque que une vários no canal Som alto e carro baixo, uma paixão universal Na fixa ou de rosca, ou suspensão a A Não importa, ou seja, o importante é baixo andar Taxados de maluco por essa nossa paixão Vai muito além de vaidade, tá no nosso coração A que roubar é arte e centímetros é crime Mas pra cê prender um carro do que prender a elite Viva a nossa paixão, muitos chamam de lixo Nada me separa dela, muito menos o guincho Quase 50k de inscritos no canal Se inscreva e deixa o like, compartilha pra geral Somos uma família e ela só vem crescendo Tô da dedicação e todo esforço tá valendo Nada é fácil na vida, não tem vitória sem luta Não pise em ninguém, mantenha boa a conduta É a saveiro do Raul, é a saveiro do Raul Quem criticava no passado hoje tá pagando pau É a saveiro do Raul, é a saveiro do Raul Tamo junto família, um salve pra geral É a saveiro do Raul, é a saveiro do Raul Quem criticava no passado hoje tá pagando pau É a saveiro do Raul, é a saveiro do Raul Tamo junto família, um salve pra geral É a saveiro do Raul, é a saveiro do Raul ön